E já vamos iniciar então com essa notícia do aeroporto, porque o aeroporto senador Petrônio Portela, daqui de Terezina, iniciou uma campanha de arrecadação de doações de alimentos não perecíveis e também de materiais de higiene para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Alessandro coordena um projeto filantrópico há quase dois anos na capital do Piauí. Ele e o amigo arrecadam alimentos para doar às famílias carentes. No porta-malas do carro, 16 cestas básicas, destinadas às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. É o que a gente tem que fazer, né? Doar, se sensibilizar com a situação do nosso próximo, porque Deus diz, né? Jesus é amor, né? Sem amor não há caridade, né? Então estamos aqui fazendo a nossa parte. Espero que todos venham fazer, todos venham colaborar da forma que puderem. A situação do povo gaúcho também sensibilizou o Benedito. Ele e a amiga Daiane doaram água e alimentos. Tenho amigos conhecidos lá e, tipo assim, Deus me deu uma missão e eu tenho que cumprir ela. Eu me sinto bem ajudando o próximo. A dor do próximo também. Tenho que me sentir nela, porque eu sou humano e Deus me mandou amar o próximo, né? A corrente solidária para ajudar o Rio Grande do Sul mobiliza os piauienses. No aeroporto de Teresina, centenas de pessoas doam alimentos, roupas, água potável e até eletrodomésticos para quem tudo perdeu nas enchentes. O saguão do aeroporto estava cheio de doações e quem não pôde doar nada, prestou trabalho voluntário. As jogadoras do Paysandu Esporte Clube já estavam prestes a retornar a Belém do Pará. Como havia poucos voluntários, as atletas ajudaram no embarque das doações. Toda hora é hora para ajudar. A gente estava por ventura aqui no compromisso profissional, mas vendo a necessidade dos voluntários encarregar muitos materiais doados, isso é muito bom. Ainda bem que o Estado está se mobilizando para isso, para ajudar também. E a gente resolveu ajudar com mão de obra. Então a gente tem atletas com porte físico bom, então a gente resolveu ajudar também. Que não seja com doação, mas que seja com a nossa força física, com muito empenho. E a gente quer sim se solidarizar com essa situação tão complicada que o Rio Grande do Sul está passando. A gerente do aeroporto de Teresina reforça que não há data para encerrar as arrecadações, enviadas diariamente em voos comerciais. A população deve ficar atenta ao que pode e ao que não pode ser doado. A gente pede que a população doe o que puder e quiser, na verdade. Mais doações de roupas, alimentos não perecíveis, sapatos, qualquer tipo de utensílios, toalhas de banho, toalhas de pano de prato, pano de chão, saco de lixo, vassoura, rodo, que eles vão precisar muito para poder fazer essa limpeza. Além disso, voos com finalidades humanitárias para o Rio Grande do Sul estão isentos de tarifas. Os voos que têm a característica humanitária, que vêm aqui buscar as doações ou que queiram vir buscar doações em qualquer lugar desses aeroportos, da CCR, eles terão isenção de tarifas aeroportuárias, de pouso e permanência. Além disso, seja com doações ou trabalho voluntário, o importante é fazer parte dessa corrente solidária. Só para vocês terem uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios e foram afetados 388 municípios do estado. Então, o estado inteiro praticamente está numa situação de calamidade. A gente vê nessas doações da quantidade de água, de alimentos não perecíveis, de material de higiene que os piauienses estão levando até o aeroporto. Imagino que também fazendo doações por outros canais também, como via Pix, tem muitas vaquinhas e muitas correntes, campanhas sendo organizadas. Então, a gente fica... Isso serve para amenizar um pouco a dor daquelas pessoas, porque elas vão ter que se refazer do absoluto zero. Perderam suas casas, perderam vidas também, familiares, parentes. Então, imaginem a dor que é estar numa posição e numa situação como essa. Então, poderia ser qualquer um de nós, poderia ser qualquer um dos estados brasileiros. Então, a gente está aqui para compartilhar também esse tipo de iniciativa e para divulgar as ações que estão sendo feitas, as campanhas que estão também em andamento. Depois a gente pode mostrar um pouquinho do resultado do que foi esta campanha que está acontecendo especificamente lá no aeroporto. Então, você viu, não tem data para encerrar essa campanha. Você pode dar uma olhadinha até no portal 10mais.com, tem uma notícia sobre isso e ver o que você pode levar de doação, porque nem tudo também pode ser doado. Mas, é claro, tem a lista do que não pode. Você pode, se puder ali, se tiver algo que não vai lhe fazer falta, uma quantia que não vai lhe fazer falta, também ajudar a amenizar o sofrimento da população do Rio Grande do Sul.